Fala investidores, agricultor financeiro na área e hoje pessoal vamos para o nosso 28º vídeo aqui do Scaneando Papéis da Bolsa que a gente propôs aqui no canal de analisar os mais de 400 papéis que tem na bolsa e no finalzinho do vídeo a gente titula o papel que como OBS, fumo ou top, tá? Lembrando que isso não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, o vídeo tem um intuito educativo. Então vamos lá analisar Azul 4, tá? Quem comprou há 12 meses atrás já está com sangue nos olhos aí porque teve a desvalorização do seu capital em 50,80%, ação que hoje é negociada a R$11,01, tá? A empresa hoje tem um valor de mercado de R$3,695 bilhões, mas em 2019 essa empresa teve um valor de mercado de R$19 bilhões de reais, R$19 bilhões e R$200 bilhões de reais. E quem comprou em 2019, Mami, que está levando uma tinta, mas daquelas grande, tá? Uma coisa que eu não gostei na empresa é que ela tem aqui só ações preferenciais, né? O controlador aí deixou bem claro que não quer ter sócio, quer ter apenas financiador, ou seja, ele vendeu apenas ações preferenciais que dão direito aí ao recebimento de dividendos, mas também não paga dividendos, né? Então por aí eu já estaria bem longe, né? Quando a gente olha quem entrou no IPO, teve uma perca do seu patrimônio de 50,85%. Quando a gente olha histórico de cotação vezes o lucro da empresa, a gente vê aqui que a cotação caiu bem mais que o lucro, tá? O lucro hoje é negativo, a empresa não é uma empresa lucrativa, ela vem de prejuízo bem antes da crise sanitária que a gente teve, tá? Em 2019 ela deu um prejuízo de R$2 bilhões e R$400 milhões, em 2020 R$10 bilhões de reais, em 2021 R$4 bilhões, 2022 deu uma melhorada, tá? Um prejuízo hoje de R$2 bilhões e R$2 bilhões de reais, mesmo assim um prejuízo muito grande para esse tipo de empresa, tá? Aqui, como eu falei, a cotação caiu bem mais do que o lucro da empresa, aqui vão acontecer duas coisas, né? Ou esse lucro vai cair muito mais para acompanhar a cotação, ou a cotação vai subir para acompanhar esse lucro, tá? Então tem possibilidade, sim, de ganhar dinheiro com um tipo de empresa desse, mas é um negócio muito, muito, muito arriscado, tá? E eu prefiro passar bem longe. O PL, por ser uma empresa que não está gerando resultado, o PL dela hoje é um PL negativo. A receita líquida da empresa vem crescendo, tá? Em 2020 teve uma queda normal, né? A gente teve, como a gente teve uma crise sanitária, a receita líquida foi bem pequena comparada com anos anteriores, praticamente, quando a gente olha em 2022, a gente vê aqui um crescimento de três vezes a receita líquida da empresa. Já os custos operacionais, são as despesas operacionais da empresa também, vem crescendo, inclusive no ano de 2020, que com o cenário aí de paralisação dos voos, a gente teve uma receita, uma despesa operacional, tá? Para manter suas operações funcionando, crescendo, mesmo com os aviões todos parados, tá? Então, isso é um negócio aí muito milindroso, como a gente fala aqui na roça. A margem líquida do negócio, quando dá lucro, é uma margem líquida muito pequenininha, tá? É normal, quando a gente olha companhias americanas, tá? Que são listadas em bolsa de valor, a gente vê que a margem de lucro deles lá também é muito pequena, uma média de 2 a 3%. Então, é um setor bem complicado para quem quer ser sócio. Quando a gente distribui todo o prejuízo por ação que a empresa teve, dá um prejuízo por ação de R$6,61. Já no ano de 2020, deu um prejuízo por ação de R$32,67. O valor patrimonial da empresa é negativo, tá? E o PL dela também é um PL negativo de uma empresa que não consegue gerar resultado. Então, é difícil ser sócio de um tipo de empresa dessa, tá? É uma empresa que é meio cítrica, é uma empresa que tem gastos muito grandes. E hoje é uma empresa muito, mas muito endividada. Mesmo que 2020 e 2021 ela teve mais alavancado, 2022 ela conseguiu reduzir essa alavancagem, mas hoje está em 7,61 umas vezes o seu EBITDA, tá? Eu não gosto desse tipo de alavancagem. 2015 ela chegou a ter um endividamento vezes o EBITDA de 82 vezes, tá? Então, é um setor bem complicado. Hoje a empresa tem uma disponibilidade de dinheiro em caixa de R$1,100.000.000. E uma dívida bruta de R$23 bilhões. Ou seja, dá para vocês terem uma noção da quantidade que essa empresa está alavancada. Então, vamos dar uma olhada no balanço patrimonial da empresa. Quando a gente vê aqui em estoque ela tem R$678 milhões e de recebíveis R$2.17 bilhões. Quando a gente para e vê aqui em estoque mais recebíveis e a gente olha o endividamento, cara, isso aqui não faz nem cócegas no endividamento dessa empresa. Então, é um setor complicado. É uma empresa praticamente que eu não sei, né? Eu prefiro colocar ela como uma ação micada. Eu vou colocar aqui como fundo. Porque para mim não dá. Se você gosta, coloque aí nos comentários. Mas a nossa análise já termina aqui. Pessoal, a próxima ação que a gente vai analisar aí é a B3SA3. Então, o vídeo de hoje é só esse. Se assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. E bons investimentos a todos vocês.